Episódio 4, cena 1, tico. Espera aí, isto é isso. Muito trabalho dos estudiões, pô. Excelentíssimo veterano. Faça-me o favor de me prachar. Está bem, eu faço esse favor, então já que me pedem... Oh letras, oh letras, orgulho-me de ti, orgulho-me de ti, passando ou chumbando, chumbando 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 ou chumbando. Espera aí que o Luís está a fazer malqueiras. Ai, estou a fazer malqueiras, tonto. É sério. Vai lá. O que raio ainda é esta? Eu não te disse que o palhaço não ia desistir. Ah, 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 ah. Não te podes baixar. Baixas-te e... Ah, estás mesmo? Não é que baixas-te e apanha a... Apanha a clipe. Apanha a lata. Ah, não é. Esta é a versão para muitos agora. Nós também já estivéssemos a fazer isto. O que é? Vocês acham piada isto? A humilhação pública de um caloiro. Estou a gravar ainda? Estou. Vocês se utilizam, sejam engraçados ou não. Para mim isto é tudo uma palhaçada. Eu só tenho pena daquele pau de caloiro, sinceramente. E vocês acham piada a isto? A humilhação pública de um aluno acabar de chegar à universidade onde deve ser... Pá, Miguel, podes parar. Estou para lá. Pá. Chinês. Caralho. Pokémon. Calores. Para fora. Ação. Doutor Pokémon. Oh, chinês. Ação. 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 Doutor Pokémon. Eu vou avar isto também. Ah, isto vai fazer-me furor. Quando eu era pequeno, gostava de beber noitino. Podia ir para lá. Na casa da minha avó. Mas um dia mais crescido, mais robusto e mais vivido. Tosco, mais victoriais. Sei que se morre em tudo. Chinês. Ninhão. Bravíssimo. Mas está tudo a morrer, pá. Mas olha, melhor, vá. Outra vez. Bravo. 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 Bravíssimo. Uhuh.